Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Que bom que a gente está aqui novamente, né? E a gente está em um lugar diferente, percebeu? Pois é, a tia não está fazendo mais escola e eu estou agora trabalhando na minha casa. E sejam muito bem-vindos na minha casa, porque agora vocês estão dentro da minha casa, assim como eu estive todos os dias dentro da casa de vocês. E é muito bom receber. Então, na última aula nós falamos sobre pontos de cadeiação, foi? Estão lembrados quais são os quatro pontos cadeiais? Vamos ver se vocês lembram. Norte, sul, oeste e leste. Muito bem! E eu gostei muito do trabalhinho de vocês, da figurinha lá, desenhar a casa e mostrar os quatro pontos cadeiais. Vocês são nota 10. Posso até dizer que são os melhores alunos da escola. Para mim, né? É, eu acho. Então, vamos lá. Eu deixei uma atividade, não foi? Na página 67 e 68. E todo mundo mandou. Muito bem! Se eu tiver esquecido, se você tiver esquecido de mandar, ainda dá tempo, tá? Estou esperando. Na primeira questão, observa a rosa dos ventos e presta os retângulos com o ponto cardeal ou colateral correspondente. Aí, os pontos vermelhos da rosa representam os pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Se você colocou esses quatro pontos independente da ordem, acertou. E os pontos colaterais? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Se você colocou esses quatro pontos independente da ordem, também acertou. E lá na hora de desembarar essas palavras, deu certo? Ordem duas sílabas, escreve o nome dos tipos de pontos que existem para indicar a localização. Vamos lá! No primeiro tem o T, o RAIS, o LÁ e o CO. Que nome é que dá? CO-LA-TER-AIS. Muito bem! Depois nós temos as duas sílabas RAIS, depois a sílaba T, LÁ, CO e SUB. Que nome é que dá? SUB-COLATER-AIS. E a última palavra, nós temos as sílabas AIS, DI e CA. Ah, que nome é que dá? CAR-VE-AIS. Muito bem! E agora, na terceira questão. Sobre a sua escola, em relação aos pontos cardeais, onde está localizada? Foi o que vocês marcaram? Isso, em relação à casa de vocês, né? Em relação a mim, a minha casa, ela está localizada para o norte, certo? A escola, em relação à minha casa, está para o norte. Mas e a casa de vocês? Que é personal. Letra B. Com relação aos pontos colaterais, a minha casa está para o lado nordeste. Nordeste, em relação à escola, certo? E a quarta questão, que também é pessoal, que eu pedi para vocês fazerem em relação à casa de vocês, né? Observe a sua sala de aula e anote de acordo com a posição em que você está sentado. Os pontos cardeais e os colegas que estão em sua direção. Como vocês não estão na sala de aula normal, vocês estão na sala de aula virtual, que é na casa de vocês. Foi o que vocês colocaram. No seu lado esquerdo, que ponto é? Lembra que a gente viu lá, que é o lado esquerdo? O lado esquerdo é o lado oeste. Então, do meu lado, do meu colega, do lado esquerdo, ou minha mãe, ou meu pai, é o lado oeste. E do meu lado direito é o lado leste. Vocês lembram que eu falei que sempre do lado direito é o lado que o sol nasce. Do lado esquerdo é o lado que o sol se põe, que é o oeste, certo? Quinta questão. Observe o mapa abaixo, localize a roda dos ventos e escreva ao lado de cada espaço indicado a posição para a qual a sua frente está voltada. Vamos lá. O que você colocou aí no hotel? Hotel e cafeteria. Que posição é essa? Sol. E aí, que na lanchonete livraria? O, S. Qual é ela? O, S e sul, né? O sol lá da primeira figura, vamos ver se a gente lembra. A primeira figura, o sol representa o sul do oeste. E o L representa o leste. Na segunda figura que tem lanchonete de livraria, a letra O representa o oeste. E o S, o sul. É isso que vocês vão colocar aí. Já aqui no cinema, na figurinha abaixo do hotel e cafeteria, está representando o lado norte. E na segunda, do ladinho aí que tem uma cruz e escola, está representando o O de oeste e o C de sudoeste. Depois, nós temos aí do ladinho o supermercado. N e O, você vai colocar, representa o nordeste. E depois, nós temos lá embaixo, a última, a sobrateria. N e E, que representa o noroeste. E aqui do ladinho, nós temos a delegacia, com N de nordeste e L de leste. E depois, nós temos o N de... Depois, nós temos o shopping, que também vocês observam que está mostrando ali para baixo. Então, também representa o norte. Então, ó, muito bem pela parecinha. E hoje, nós vamos falar de calendário. Se eu perguntar para você, que dia é hoje? Hum, eu já faz o P, não lembro. Então, o que você vai fazer? Vai lá no calendário para olhar a data, não é? Ou o calendário impresso, ou o calendário no celular, ou o calendário do computador. Mas a gente sempre está orientando o nosso dia, nossa semana, os nossos meses. Com o quê? Com o calendário. Então, se eu perguntar para você, qual é a função do calendário? Vocês vão lembrar de tanta coisa, não é? Vou lembrar que lá eu sei do dia, eu sei do mês, eu sei do ano. Eu sei se a lua é linguante, se a lua é nova. Eu sei também da estações do ano, primavera, verão. Eu sei de tanta coisa quando eu olho lá no calendário, não é? Então, o calendário é muito importante para a gente. Quem tem calendário em casa aí? Eu tenho muito calendário na minha casa, no quarto, na sala, na cozinha, no meu celular, no meu computador, porque eu tenho que ficar me orientando direto. Na sua casa tem calendário? Eu acho que também tem calendário na sua casa. Então, vamos aqui para o nosso novo assunto na página 69, que o tema é calendários diferentes culturas. Pois é, você pensava que sempre o calendário foi assim? Não, o calendário já foi diferente, ele já teve outras formas. As pessoas, antes de existir o calendário que nós temos hoje, se orientavam de outro tipo de instrumento, de outras coisas, e teve outras formas de calendário para esse que nós temos hoje. Então, a gente vai conhecer a nossa aula de hoje. Então, vamos acompanhar? Pega o seu livro na página 69 e vem acompanhar comigo. Calendário é um sistema de medidas que, baseado em movimentos dos astros, divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para se tornar a forma atual. Existem três ciclos que são levados em conta no calendário. Vamos ver? O dia solar, que é o tempo que o céu leva para ocupar a mesma posição novamente no céu, como, por exemplo, o tempo entre dois pôres do sol, um atrás do outro. Um dia solar dura, em média, 24 horas, certo? Outro ponto, o mês lunar, o tempo de um ciclo inteiro na fase da Lua. Esse ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua, para ordenar o tempo dos meses. O calendário que usamos foi influenciado por essa medida lunar e, por isso, nossos meses têm em torno de 30 dias para se manterem perto desse ciclo. E depois, outro ciclozinho é o ano solar, que é o tempo entre dois inícios de uma mesma estação. Como, por exemplo, o tempo entre o início deste verão e o próximo que virá. Este ano solar leva o mesmo tempo que nosso planeta leva para dar a volta completa em torno do solo. Com essa medida, definimos com precisão o início da estação climática. Então, vocês viram aqui que, para se formar o calendário, tem três ciclos. O dia solar, que são 24 horas, que é o tempo que dura o dia inteiro. O ciclo do dia todinho são 24 horas, que inclui tantas horas que o sol está voltado para a nossa área da Terra, para o nosso lado aqui, para o país, para a nossa região, como também para o lado em que o sol não está voltado para cá. Corrigindo, o dia solar dura 24 horas, que inclui tanto a hora em que nós estamos voltados para o sol, como também a hora em que nós não estamos voltados para o sol. Nós estamos voltados para a lua. E ele dura 24 horas, certo? Então, o dia, ele não começa de manhãzinha e termina 6 horas da tarde, não. E o dia, ele dura 24 horas. Se ele começou 6 da manhã, ele vai terminar 6 da manhã do outro dia, certo? Mas ele começa antes, é claro, né? 1 hora da manhã já é o novo dia. Então, termina que hora? Meia noite e 59 minutos, certo? E o mês luná, o mês luná dura 29 dias, que se refere ao ciclo inteiro de todas as fases da lua. Então, é quando a gente passa pela fase linguante, que ela parece um serzinho, fase linguante. A lua nova, que é quando ela está bem cheia, bem redonda. A lua bem redondinha. A lua cheia, que é quando a gente está perto, que parece que ela está mais perto da gente, bem grandona. E a lua minguante e crescente, que também é quando ela está em forma de ser, certo? E o ano solar. Como é o ano solar? O ano solar, ele vai de início de uma estação até a outra estação. Como ele fala, a gente tem uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início do verão desse ano até o verão do próximo ano. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta. Em que estação nós estamos? Olha aí no calendário. Qual é a estação que nós estamos? E qual é a fase da lua que a gente está? Olha aí, me diga, tá? Vou esperar você me responder. Aqui na página 70, tem, vamos continuar. Calendários antigos. Apesar de nossos meios de tempo serem mais precisos, o uso da medida do tempo não é coisa nova. Por exemplo, o calendário dos Babilônicos, o povo que habitava o Oriente Médio há quase 2 mil anos, era dividido em 12 meses de 30 dias e durava 354 dias. Uma organização próxima atual do nosso. Mais uma perguntinha. Quantos dias tem o ano? Eu vou organizar essas perguntas para você responder, tá bom? Vamos ver como é o calendário do Solado do Egito. No Egito Antigo, por volta de 5 mil anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, dividido em semanas em 10 dias, com 5 dias extras, que não pertenciam a nenhum mês, para formar 365 dias e ficar em sincronia com o ciclo salário. Chegava perto dos nossos dias, mas as semanas não estavam com hora como a nossa e nem os meses. E o calendário Juliano? Como era esse calendário Juliano? Os romanos, de pouco mais de dois mil anos atrás, tinham um calendário confuso, com dez mesmos ronários, que não tinham a mesma medida em todos os lugares dos domínios romanos. Cada lugar media os mesmos do seu jeito. Assim era até quando o celebrado político Juliano César pediu aos astrônomos só os higienes que organizassem o calendário solar para os romanos. Esse calendário tinha 12 meses, com 365 dias e uma disposição bem próxima daquela que usamos hoje em dia. Depois agora a gente tem o calendário Grego-Aleano. O sistema Juliano era considerado o mais preciso até então. Até que durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o que o calendário Juliano assumia. Pode até parecer pouco, mas a descoberta de 11 minutos mais cedo acumulava por mais de 1.200 anos, queria dizer que o mundo medieval estava celebrando suas festas religiosas completamente erradas. Roy Bacon foi preso por uma descoberta ser considerada uma afronta autoridade da Igreja Católica, que tinha poder imenso na época. Apenas três séculos mais tarde, em 1582, o Papa Gregório XIII permitiu que se tocasse novamente no assunto, reunindo uma comitiva para ajustar a contagem do tempo. Para se desfazer o erro acumulado naquele ano, o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos em um ano solar. Atualmente, este é o calendário que a maioria dos países do mundo adota. Então, a gente vai parar por aqui, para a gente continuar na outra aula. O que é que a gente viu nessa aula, que a gente aprendeu? Que o calendário tem uma grande função, que é o que? Nos orientar em relação ao dia, aos meses, semanas, o ano, em relação às fases da lua, às estações em que estamos, não é? E que nem sempre o calendário foi como esse que a gente tem hoje. Ele teve várias mudanças até chegar nesse modelo. Como ele foi usado pelos egípcios, de uma maneira diferente, pelos romanos, pelos gregorianos, até se assemelhar aos dias em que temos hoje. Certo? Então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Anota aí. Primeira perguntinha. Quantos dias tem a nossa semana? Anota aí. Segunda perguntinha. Quantos meses tem o ano? Terceira perguntinha. Quantos dias tem o ano? Quarta pergunta. Quantas semanas tem o ano? Mais uma pergunta. Em qual estação nós estamos? Quantas são as estações do ano e em qual nós estamos? Última pergunta. Quais são as fadas da lua e em qual nós nos encontramos atualmente? Olha, eu vou aguardar a resposta, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Não se esqueça de se cuidar. Só saia de casa que foi o jeito, tá bom? Eu quero todo mundo saudável para a gente voltar a se encontrar na sala de aula. Beijos e até mais.